Oi, queris! Há muito tempo vocês estão me pedindo para eu falar de um perfume da Jequiti que eu conheci já há alguns anos, mas eu confesso para vocês que quando eu conheci esse perfume estava muito quente, muito calor e não é o meu tipo de perfume no verão. Mas usando esse perfume esses dias, em dias de muito frio, porque tem feito cerca de 9 graus aqui no meu jardim pela manhã e depois melhora o tempo, fica 20 e poucos graus durante o dia e aí desce de novo agora a noitinha eu estou ficando encantada com esse perfume que é o Ana Furtado da Jequiti. Ele é um perfume à base de rosas, um chipre floral. Muitas pessoas dizem que esse perfume se parece com o Miss Dior talvez em algum sentido, o lado de ser chipre, ser rosado, muitas das características que lembrem sim o Miss Dior mas ele é bem diferente. Ele não tem o lado daquele Miss Dior Cherie de 2004 que é o do qual todo mundo é saudoso, que tinha cheiro de pipoca e assim por diante um perfume da Cristina Gel. Este é um perfume muito interessante um perfume de altíssima duração, ele gruda na sua pele para quem ama chipres, é um chipre para mim, um chipre floral gourmand ele tem um lado doce bastante intenso, de muita vanila, mas não deixa de ser chipre porque vocês sempre repetem comigo que a alma do chipre é o patchouli o patchouli é uma parte imprescindível do chipre e aqui tem muito um perfume que abre com um cítrico alaranjado, uma tangerina depois ele entra no corpo floral com um pouquinho de jasmin, mas muita rosa e não é à toa que é a rosa que aparece aqui na caixa deste perfume AF da Ana Furtado a Ana Furtado é uma personalidade muito carismática da TV ela trabalha na TV Globo, apresentadora e ela passou por uma fase até depois que ela desenvolveu esse perfume com a Jequiti, ela passou por uma fase em que ela não escondeu de ninguém que teve câncer e está em tratamento, esteve em tratamento e está muito bem agora está em recuperação e isso lhe deu certa força para não só falar a respeito de quem ela é na sua essência e também ajudar outras pessoas normalmente pessoas assim tem muito a contar e muito a compartilhar com a gente e a Ana Furtado escolhe um perfume, mesmo antes de ficar doente, que é a cara de pessoas fortes um chipre floral gourmand este perfume, vocês vão notar que quando você passar se você for sensível a perfumes gourmands, mas gosta de chipres você tem que passar poucas borrifadas para mim, duas borrifadas de Ana Furtado me acompanham o dia todo porque eu sou uma pessoa de perfumes mais moderados não que eu não goste de perfumes intensos mas para mim eu sou pouco tolerante a perfumes doces, gourmands então por este motivo e não pelo fato de ser chipre eu tenho que diminuir as borrifadas que delícia, que delícia, que delícia e eu acho incrível como poucas borrifadas são suficientes para a gente se encantar com o perfume é a diferença entre eu ficar enjoada e eu ficar agradada com o perfume então se você for como eu, que não gosta, não tolera dulçores não gosta de coisas extremamente meladas ou de gourmands tente diminuir as borrifadas de um perfume você vai conseguir acompanhar toda a evolução dele em apenas poucas borrifadas ao passo que quando você borrifa demais você fica parecendo que só está de baunilha então fica difícil de você acompanhar a evolução porque as moléculas pesadas da baunilha como que encapsulam todo o resto do perfume quando você passa 8, 10 borrifadas de um perfume gourmand ela como que encapsula todo o perfume você não sente nada do perfume você não consegue sentir a sua evolução você sente praticamente o cheiro da baunilha e não é isso que a gente quer a gente quer conhecer a evolução do perfume esse é um perfume maravilhoso então que abre com tangerina, com bergamota e tem essa floralidade do jasmin, da rosa e que falam muito alto aqui neste perfume de fundo ele tem sândalo, tem madeiras cachimia tem cedro que faz a transição do corpo para o fundo e é o cedro que é uma madeira de boa sustentação mas é óbvio que o patchouli é o que sustenta aqui o patchouli é o ingrediente mais intenso encontrado entre plantas a gente já falou que embora ele seja classificado como madeira o patchouli é uma planta então ele não é um óleo tirado do tronco, da madeira é das folhas e as folhas são muito intensas e deixam esse cheiro intenso de chipre nesta fragrância um perfume para vocês provarem, gente é um perfume muito diferente que eu acho que vocês precisam conhecer há muito tempo eu queria conversar com vocês sobre o Ana Furtado e agora a gente já pode então tragam para mim sua experiência vivendo o Ana Furtado esse chipre, floral, gourmand, opulento falem para mim da intensidade que vocês sentem eu vou amar bater esse papo com vocês um beijo, queres e é um grande acerto da Jequiti até mais